E aí galera, aqui é o Abciso aqui, mais um episódio da nossa série de um Turner de High Record Eu tô com esses dois malucão aí, se apresenta aí Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felp de Correia? Fala aí galera, a gente pegou na área atacando de motorista aqui agora Até parece que você está na minha frente, eu falei Os caras da rua, os caras foram lá na cidade, lá vou sei lá fazer o que Eles vão na minha cidade Dá uns colézinhos, dá uns folhetos, né? Dá uns folhetos Deixa eu ver se dá pra chegar aqui Ele tá vindo buscar eu aqui pra depois eu continuar fazendo a casa e pegar alguns recursos nesse episódio Então, é, não podemos sair não Eu tô chegando aí, eu tô próximo da fazenda A próxima casa aqui tem três carros, mano E por que você não pegou nenhum? Ele tá longe, tô vendo o Pinóculo Ah, eu tô chegando aí já também agora Galera, olha o novo modo do Turner aqui, ó O novo carro, o carro balanço Faz a criança aqui, deixa ela dormindo aqui, ó Criado por quem? Você tem que falar por quem foi criado, né? É que nem um berço esse negócio Quem teve a habilidade de fazer isso? O Felp Então, observa enquanto balança Galera, não esquece, deixa o seu gostei e estiver curtindo a série Pra ter mais e mais episódios e mais e mais Nossa, gente, tá longe pra caralho ainda Aí, ó, tá vendo o meu link? Tá vendo isso aqui, ó Você vê de longe do Pinóculo, o carro parece que não tem moda É do Futuris aqui, a nova versão É, mostra aí É isso Cara, esse cara aqui não tá aguentando subir a montanha, não É, mas faz o Abcínio descer, né? Pelo amor de Deus Ah, o Death FC não vai dar pra chegar aí, não Acho que não vai dar pra construir Não vai dar pra terminar Não vai dar pra terminar de construir a casa nesse episódio aqui, então Então, vamos pegar recurso É, vamos pegar recurso, porque já faz muito tempo que a gente não perde Deixa eu só deixar umas coisas aqui na casa Vai travar o carro aí também, a gente Já tem o Felp Não acredito que você for esperar a gente chegar aqui Pra guardar as coisas Só guardo antes Isso é foda, cara Eu acho que a gente perdeu o carro Ai, caraca, é sério? Não, não Eu acho que dá pra sair Eu não vou nem entrar aqui Eu vou esperar você chegar Nossa Eu vou colocar mais Nery, eu não sou o Pedra Ele vai passar uma vez Ele vai curtir Deixa eu deixar as madeiras Com o chão aqui É Vamos logo, vai Vamos logo Nossa montanha também é tudo regular, né? Tem alguma montanha reta? Tirando em Minecraft? Tem, lógico Ele dá pra subir aquela isa ali Você lembra aquele serve que ainda tinha entrado E o cara fez tipo Tipo Como se diz? A porra de uma travessia Em Ponta Ilha? Aham Morreu? Eu não lembro Não, eu tava, mas eu não partiu Não, mano Imagina fazer aquilo lá Dá pra lá Morar com as lindas De verdade Fica fera pra caramba Você é essa porra aí, ó É, é o máximo O carro mais bizonho, caralho É o que tem Você ainda vai quebrar o carro, né? Bora o montanha Ali, vamos ali, abastecer ali Ah não, vai não, vai não, vai não Vem no exército Tô aqui no exército Será que 40% dá pra chegar lá? Nossa, dá pra você dar a volta no mapa inteiro Dá pra você ir voltar e voltar ainda Dá pra você fazer até zerinha aí se você quiser Dá pra você soltar Aí deu Nossa Alô? Você roubou a gasolina do carro? Ó meu, ó o bug, monstro Que coisa? O que você fez? Eu tava com o barbinho de gasolina Não fui eu colocar a gasolina e tirou Nossa E tá fulminha Tenta abastecer o carro daí Vai, mas era de bem mesmo É, não, não tenta Ah não, aumentou, olha lá Nossa, que da hora Eu vou tirar Ah, tem jeito que você tira a gasolina então de um carro e colocar no outro Sim, eu disparo É, acho que eles mudaram isso daí, deve ser atualização Pô, é bug Olha, descobriu um bug, pô Eu acho que é Eu só tô achando que a gente tá perdido Não, é ali por trás, ó Você imagina a cena na vida real abastecendo um carro em movimento Modo like a bosta Cadê o carro mais rápido do jogo? Mas não tem ele O Felps trabou lá É aqui lá? Aham Você observou o carro travado Vira a esquerda aí, ó A gente já pegou as coisas ali já Volta, Felps, vamos pra cidade de cemitério Preciso ser bater no cara dele Era a minha intenção, mas eu lembrei que bater mata Imagina, mata, nós dois aqui Você já ali pô, exército? Já, já limpei Acidente de trânsito, vai tomar um bom tempo O que você achou ali, Felps, na área militar? Nada, tem nada ali Steels! Steels, venha cá Venha me alimentar Vou bater na pedra Nossa, olha a outra avessa Ai, caraca Rungou o carro aqui Por que que você fez isso, Felps? O que que eu fiz? Ele foi salvar o Steels Eu não passei nem perto de vocês Caraca, depois vai ver na gravação Então Lol, então não foi O carro aqui não passei nem perto de vocês Quase leva uma medalha de ouro aqui É outro carro aqui também, ó Nosso carro fez um jing-jing ali Aí, ó Não é o Felps salvar o Steels, quer ver? Não, já tô aqui na felicidade, né? Eu sou mais rápido que vocês Corre Falou o The Fresh Ah, desculpa, hein? Olha o Steels aí É, Steels É, Steels Sobreviveu Ou morreu? Um zung salvou o Steels aí Nossa, um zungu só fui Ei, eu tô com quase 100% de infecção Alguém não Morre então Vai dar jeito, deixa eu matar Vontade Eu vou subir na torre enquanto isso Tem que achar algum lugar de posto de saúde aqui, gente Pra achar aquelas balinhas lá É, mas é que isso é que tá cheio de zumbi Vai, dá aí, vai correndo Eu vou pegar uma arma aqui Olha, tem bala aqui Um super chocolate, tá com fome Não, não Olha, meia, eu dou um jeito Tô com sede, eu preciso Pecantil aqui, ó Vai do lado ali Aham, vou lá Cara, como que eu vou pegar essa porra aqui Caraca Estão destruindo a casa aí? 900 Você também não sou eu, hein? Tá abrindo a janela Descentando lá atrás Aí faz esse barulho Estou louco pra tirar a merda Dá um teco na cara Não tô aqui na sua Dá um teco aqui no zumbi, ó E chama a cidade inteira pra ele É, é verdade Aí alguém atropela pro carro Aham O carro tá arrumando o carro Vambora Dá um teco aí pra chamar os zumbis, então Não consigo mirar no negócio pra pegar o Ipia no chão Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo Está atirando pra cima Imagina perder a oportunidade de matar o zumbi É, aqui, ó É, aqui, ó Vai bater Nossa, chamou bem na hora Eu jurei que ele ia pegar o carro pra atropelar o zumbi Não, eu pego, eu pego É que eu tô aqui atrás, eu tô no lago, cara Tô tomado Tomou munição, cara Espera aí, eu dou um jeito nisso Olha, eu achei uma cama aqui Cadê você? Não, agora já matei Ih, não tem bala Ferrou Nossa Como que eu pego uma arma sem bala, cara? Ah, arma da hora Qual que é a arma? Depois você me mostra Vermelho Só me sinto que não manda das armas Olha, eu não uso arma Nato Magazine É a bala dela Hum, tá A Nato? Ah, é fácil achar a Nato Olha, tem uma plantação aqui, ó Vou catar aqui que eu tô ficando com... Olha, tem um zumbi aqui Uma plantação grande? É? Não Ah, não, não Zumbi destruiu... Ah, filho da mãe Destruiu tudo a plantação É, a gente Você levou o zumbi pra ir? É Ele veio, eu fui pegar e ele tava do lado Ai, a gente Parece que começou a jogar hoje É A gente vai morrer de fome Eu acho que começou a jogar hoje 80% da infecção, mano É, a porcentagem É, cálculos, né, cara Se eu olho assim, você fala É 80% Geralmente, quando a pessoa se ferra muito Ela já tá acostumada com o nível que fica A infecção Engaçado, para não Eu já tô ligado Por causa disso Ó, vou consertar esses dois carros aqui Acerta aí, eu vou... Peguei duas armas aqui Deixa eu ver se tem bala Não marca se tem bala, lixo? Marca se aperta o fio, velho É a bookshot Se alguém achar aí, passa pra mim Eita, nós Tá cheio de zumbi, hein Vocês passaram Nesses casos aqui, já? Não, não Só tô matando os zumbis da rua Não entendi nem uma casa E na traves Caramba, eu dou três marretadas Eu não mato os zumbis, velho Na cabeça, cara Na cabeça, mesmo assim Vocês estão com a vida cheia? Tá com o meu, dá com uns 80%, ó Não consigo pegar bala no chão Não dá pra mirar Alguém é visbo aí Não tem mira Sim, não tem mira Então Não, tem que ser num chute com homem Não sou mesmo Tá, desculpa Olha só A olho de hack É só um Não lembro Tá passando tudo aqui já, né? Quase tudo Aqui não tem posto de saúde, não? Eu dei um posto de lá, não lembro É que eu lembro Tinha um posto aqui Não lembro muito bem É, lembro, mas não lembro muito bem É, lembro, mas não lembro muito bem É muita atualização Ok, então Essa aqui é a bookshot? A bookshot é a vermelha É a vermelha? Eita que atirado Olha os zumbis agora Nossa, vai vindo Ai, caraca aqui Ainda bem que eu já matei já 90% da cidade Se não fosse eu, né? Ah, não sou eu Rambo É isso aí, velho Que é Rambo, velho Tá, agora nós temos que ir ali no acampamentinho, Vony Lá não tem nada, cara Ah, e se tiver Não tem, mano Se tiver um macaco de carro lá Hã? O que é isso, cara? Vai ter lá, eu vou estragar na tua casa Eita Eu zumbi bugadão Deu ruim aqui, hein Por que deu ruim? Não, ninguém ficou parado pra mim Tô ganhando XP pra cacete, garoto Eu nem sei quanto que eu tô ganhando Mas quanto que eu tô ganhando Tamo junto Cara, tem uma casa aqui Que tem duas lápis de dentro, velho Quem é a pessoa que guarda lápis de dentro da casa? Tá bom, né? Ah, tem uma mochila aqui Gente, não zoar Vai que é doença, né? Vai Tem duas mochilas aqui, ó Eu não sei se a minha é boa A minha é coiote pack E essa daí é o quê? Tô com medo de ficar parado ali Vai ter aqui pra as ilhas abandonadas Até agora eu não sou pra lá Verdade Tem que ver Vai que os itens monstros estão lá Daí não spawnam por aqui Porque já tá lá Eu sei que uma sniper pick das galáxias Tem no mais, olha lá Ah, olha aqui Eu tô com essa arma aqui, ó Caralho, eu vou morrer de infecção Sério? Tá morrendo? Tá uma coisa aumentando Doitado aqui Nossa, cuidado aí Tomar umas mordidas aí, ó Vambora, bora Só dá uma olhada aqui Pra ver se não tem remédio Sei lá Vai que spawn Tem carne aqui, ó Peguei a carne Tem um bacon aí? Tem Tá cru, mas tem Peraí, não, não Ah, césar Ai, caralho Agora eu tô dead Entra no carro rápido E tenta ir o mais próximo que der Não, já morreu Já morreu? Já Morreu no carro Observando Chega aí Ninguém vai no meu corpo tirado Vai estar embaixo do carro Não morre em cima não Vai estar aqui embaixo do carro Vai ficar tudo embaixo Nossa, vai destruir o carro Vai, vai explodir o carro Isso, vai Mata tudo Não Tá todo mundo perto do carro Ah, morreu Então reposta a morte Que nós termina Que hardcore é esse, cara? Tem que trocar Olha o corpo Deixa eu deitar O corpo É isso Falou aí, galera Deixa o like É maroto, então É isso aí Valeu Falou Fui Falou aí, galera Galera Galera